Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre comprinhas para casa nova. Então, eu fiz algumas comprinhas de decoração e vou mostrar aqui pra vocês. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Se não for inscrito, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me sigam nas redes sociais, que eu sempre tô postando novidades por lá. E bora conferir o vídeo! Vou começar com esse jogo que eu fiz, tá? Porque as peças são vendidas separadamente. É um vasinho bem pequenininho de cerâmica. Olha, nessa corzinha, um branco. Eu comprei dois na Poundland e ele custou 80 bi, tá? Então, como se fosse 80 centavos, mas na moeda libra, né? O nenenzinho gostou, ó. Deixa eu tirar que é perigoso da mão dele. Mas achei bem legal, porque a qualidade é boa. É um vaso grossinho pra colocar suculenta, pôr na decoração, fica bem bonito. Outro vaso que eu também comprei na Poundland. Ele é bem pequenininho, ó. Eu achei ele muito delicado. Ele é de louça, ó. Bem brilhante. E ele é rosado, tá? É um lilás. Tá mais pra um lilázinho. Eu acho que vai ficar bem bonitinho na decoração, próximo da minha penteadeira. Tem umas ideias bem legais. E ele custou, gente, 1,25 somente. Eu vou tirar isso aqui, ó, pra vocês poderem ver melhor. Olha só. É muito delicadinho. Achei muito fofo. Vou colocar algumas florzinhas aqui. E eu tenho certeza que vai ficar lindo. O vaso é muito lindo, ó. Aqui ele é tipo de pedra e aqui, ó, é louça, né, cerâmica. Eu achei ele bem bonito. Ele tem um tamanho bom. E pra decoração vai ficar muito fofo, ó. Ele é branco com esse creme aqui também, né. É um beijinho com essas pintinhas. Aí essa parte ele é áspera. Não sei se vocês conseguem ver. Vou aproximar, ó. E essa parte é brilhante, tá? Então eu acho que vai ficar lindo na decoração. E ele custou apenas R$2,50 no BM. Achei o preço muito bom. Me conta aqui se vocês também estão gostando do preço. Essa daqui é uma caixinha de vidro. Eu comprei na Boot Sale. Eu paguei 3 libras, tá? Então essa daqui é usada da Boot Sale. Eu achei muito legal, ó. Ela tá... Ela é de vidro. Pra colocar na penteadeira. Fica muito bonita. Me contem aqui o que vocês acharam. É um vidro bem grosso. Achei que super valeu a pena. Já eu comprei esse arranjo, que é bem grande. De orquídeas brancas. Ó, é um arranjo de flores artificiais. Mas elas são bem realistas. Olha só que lindo. E aqui ele é de metal, ó. Eu achei que vai ficar lindo na mesa da sala de jantar. E esse eu comprei no Marketplace. Paguei 10 libras. Bem, pessoal. Então é isso. Esse foi o vídeo de comprinhas pra casa nova. Me contem aqui qual comprinha vocês mais gostaram. Me contem se vocês acharam os preços também baratinhos. Eu vou deixar todos os preços, como eu falei, no primeiro comentário fixado do vídeo. Me sigam nas redes sociais. Se não estiverem me seguindo, já deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!